Boiadeiro leva a boiada e a mulher leva a figarada Salve meu povo! Aqui mais uma vez cifrando sua música preferida do Benjó Swing Puro, hein? Canal Benjó Cifrado Hoje estamos em 1979 com a música Boiadeiro Minha Caráter, né? Para homenagear essa música também aí do Jorge Benjó, que é muito boa Em homenagem aí a todos os boiadeiros do Brasil e dos interiores de outros países É uma música de Augusto de Agosto e do Jorge Benjó Pelação Livre, né? Um disco muito bom aí Poucas faixas, mas um disco excelente E nós vamos cifrar aqui também, aqui para o Hélio França Hélio França, vídeo aí para a gente cifrar boiadeiro Que ele gosta muito dessa música Ele, eu acho que é facendelo ali Porque eu estou vendo ele com um chapelão ali de palha Alguma coisa assim Vamos lá, essa música aí é tão somente aí um riff, né? Ela toda é um riff Mas eu consegui acorde também para esse riff Porque aqui você não sai sem a sua cifra, né? Eu dou um jeito para tudo aí para você conseguir tocar Ou pelo menos relembrar, né? Costumo dizer que é uma cifra mais em conta Essa é a verdade Você vai colocar uma posição de Lá menor com sétima Faz também Ré com sétima com nona Faz Ré bemol com sétima com nona É só trazer para a casa anterior Volta E com o dedo 4, sem soltar o acorde Você deita o acorde aqui Para o dedo 4 segurar a corda Mi também Para fazer isso Só isso Para ficar assim Com essa batida Vai ser um outro saco O acorde E o rio Oia, meu Leva a boiada Mais rápido E a mulher Leva a filharada Boiadeiro Leva a boiada E a mulher Leva a filharada Beleza? Vamos lá Reparar o pedacinho do boiadeiro E para todos a música escada Não dá boiada E nem dá filharada Dá boiada E nem dá filharada Boiadeiro Boiadeiro Leva a boiada E a mulher Leva a filharada cooperative Boiadeiro E a mulher E a mulher Boiadeiro E a mulher Boiadeiro E a mulher Abrainho Boiadeiro, leva a monhada E a mulher leva a filharada Boiadeiro, leva a monhada E a mulher leva a filharada Acabeçando o rio, rio Ele vai crescendo e se preparando Botão dos inimigos que vem chegando Botão dos inimigos que vem chegando Manda a mulher cansar com o cã e tomar cuidado Barão não há o dedo encerrada Na mão da monhada que vem da filharada Da monhada que vem da filharada Boiadeiro, boiadeiro, leva a monhada E a mulher leva a filharada Quero ver, boiadeiro, leva a monhada E a mulher leva a filharada Vai ter que sacrificar Vai, vai, um bom marro, velho e fraco Pois vai ter que atravessar Um rio cheio de correntezas E de voras espiraias Esperando a sua presa E de voras espiraias Esperando a sua presa Boiadeiro, boiadeiro, leva a monhada A mulher leva a filharada Dança aí, boiadeiro Não sai de boiadeiro Não sai de boiadeiro Não sai de boiadeiro Tchau.